A bancada feminina da Assembleia Legislativa promoveu um encontro que reuniu representantes dos 37 Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e do CEDIN, que é o Conselho Estadual. O evento, realizado no Auditório Antonieta de Barros, serviu para fechar a programação do Mês da Mulher e celebrar o primeiro ano de funcionamento do Observatório da Violência contra a Mulher, mantido pelo Parlamento. É o primeiro Observatório no âmbito das Assembleias Legislativas do país e dentro do Mês da Mulher, dia 31 de março, e também com um marco. É a primeira vez que nós chamamos os Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher para conhecer também o Observatório, para ouvi-las no sentido de saber quais são também os seus desafios. A abertura do evento contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, e deputadas da bancada feminina. Também participaram representantes das entidades parceiras do Observatório e usuárias da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A programação incluiu uma mesa de experiências. A coordenadora do curso de psicologia da UNOESC de São Miguel do Oeste, Lisandra Antunes de Oliveira, falou sobre o programa Abasta, que mantém grupos de reflexão para homens autores de agressão. A importância desse projeto é nós trabalharmos os autores de violência doméstica, porque eles sairão das suas relações e estarão em outras relações. Então é importante que eles estejam trabalhados psicologicamente, em todas as formas, para que eles possam ir para novas relações de uma forma diferente nos seus comportamentos. Tem dado resultado? Bastante. Desde 2018, o nosso nível de residência é muito baixo. O juiz de direito da comarca de Lages, Alexandre Takashima, trouxe números preocupantes. Só de janeiro até agora, 345 moradoras do município pediram medida protetiva de urgência, quase duas por dia. Para enfrentar essa violência, Lages está mobilizando para a criação de atendimento dos grupos reflexivos, dos homens autores de violência, bem como um observatório espelhando a experiência aqui da Assembleia, para que a gente possa realmente mapear e ter esses dados para planejamento das políticas públicas em Lages. Na verdade, eles vêm de uma cultura muito machista e nós precisamos reconstruir essa forma de pensar o que é ser homem na região serrana. A programação do encontro também incluiu relatos sobre o trabalho desenvolvido pelos conselhos municipais e um debate sobre os desafios enfrentados por esses colegiados. Um deles é que cada município tenha o seu próprio conselho. Outro é ampliar o atendimento às mulheres vítimas de violência. As políticas públicas na área de violência, elas não podem estar só dentro da área de segurança pública. Lá é o final dessa história. Nós temos que trabalhar a educação, a saúde, a assistência, emprego para as mulheres, para elas poderem também saírem dos seus movimentos, às vezes, dessa situação aviltante que as coloca e que faz elas, às vezes, se sujeitarem até por causa da parte econômica. O encontro encerrou no final da tarde, com um ato no hall do Palácio Barriga Verde, que celebrou o primeiro ano de funcionamento do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, implantado em 31 de março do ano passado. Hoje, a estrutura conta com uma sala na Assembleia Legislativa, duas colaboradoras, um comitê gestor e um site, apontando, entre outras estatísticas, que no ano passado, Santa Catarina registrou 55 feminicídios. E só nos dois primeiros meses deste ano, outras 12 mulheres foram assassinadas por razões de gênero. Números que justificam a iniciativa do Parlamento catarinense em manter o observatório. A Casa está fazendo o seu dever de reconhecer a importância que tem a defesa das mulheres. Nem todos têm esse reconhecimento, nem todos consideram que a mulher precisa ser melhor respeitada, precisa ser melhor vista e vamos procurar fazer com que esse reconhecimento, que esse sentimento possa estar em todas as pessoas.